Eu creio que muitos de vocês lembram da LBR, da otimização da LBR, que eu até fiz um vídeo sobre isso, mostrando aí um vazamento do barco, falando sobre isso, sobre um tal programa, e esse programa ainda é um dos melhores programas de otimização até hoje, que eu utilizo todos os dias e muita gente se esqueceu dele. Nesse vídeo aqui eu vou trazer umas configurações mais avançadas do que eu fiz naquele vídeo lá, é basicamente algo que você vai gostar bastante, vai melhorar e aumentar e estabilizar o seu FPS, além de reduzir o input lag. Então fica até o final do vídeo comigo, e se você não conhece, tem um contato do JV aqui embaixo, onde ele vende contas e o moleque é 100% da minha confiança. Bom, rapaziada, pra vocês vai vir aqui o arquivo compactado do Processo Lás, que seria o programa que a gente vai utilizar hoje, tá? Vocês vão extrair aqui ele, lá direito do mouse vão extrair o Tweet ou extrair aqui, da melhor forma que vocês acharem melhor. Obviamente que esse programa, esse arquivo vai ter uma senha, e eu não vou falar senha agora porque eu sei que muita gente chega no vídeo, pega o download e sai fazendo besteira, beleza? Mas ao decorrer do vídeo eu vou falar pra vocês, tá? Ok, depois que você extraiu a pasta, vai vir dessa forma aqui pra vocês, você só entra dentro dela, certo? E aqui vai ter um sistema de guide aqui pra vocês verem o que vocês vão mexer aqui, mas vai ter algumas coisas que a gente vai mexer durante o vídeo que não vai estar aqui, então é bom você acompanhar o vídeo, certo? Clica duas vezes aqui, você vai deixar em idioma brasileiro mesmo, se você for brasileiro, porque eu sei que muita gente que assiste o meu canal não é brasileiro, tá? Coloca o seu idioma aqui e beleza, ok? Vai clicar em ok aqui, vai clicar em eu concordo, tá? Aqui é basicamente pra você desabilitar os atalhos do menu iniciar, ou iniciar o processo com o Windows, você escolhe aí se você quer deixar dessa forma ou você não quer, tá? Mas do meu jeito aqui eu vou deixar em, só vou clicar em próximo, próximo né, vou deixar de assistir aqui mesmo, tá? Ó, e eu vou clicar aqui e aqui em instalar, beleza? A partir desse momento ele vai abrir o processo de laço automaticamente, aqui tá? E a primeira recomendação que eu faço, que eu digo pra vocês aqui, aliás, ó, tá vendo que tá escrito aqui não ativado? Último vídeo que eu fiz no processo de laço, muita gente perguntou por que tá não ativado, é porque o programa não tá ativado e não tá na versão Pro, é a versão Free. Porém, eu tenho o ativador dele aqui, ó, caso vocês queiram que eu faça um vídeo ensinando a ativar esse processo de laço, pra ter um desempenho ainda melhor, pra ter as configurações mais avançadas ainda, pra você poder mexer no processo de laço aí, deixe nos comentários que eu vou tá fazendo um vídeo ensinando vocês fazerem, certo? Mas como esse vídeo aqui é pra ser um vídeo mais curto, eu quero fazer as configurações no programa Free mesmo, tá? Ok. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui, rapaziada, é clicar em Principal, tá? E aqui você vai clicar em Perfil de Energia Ativo, tá? Aqui no meu tem vários planos de energia que eu fico testando durante os dias, mas no seu aqui vai aparecer o Bitsum, vai aparecer o Desempenho Máximo, vai aparecer o Equilibrado e a Economia de Energia, a não ser que você tenha outro perfil no seu PC que vai aparecer outros aqui, tá? O que eu gosto bastante é o Amit Lola, tem esse Power Plan, tem vídeo no canal sobre ele, mas o que eu vou ensinar vocês a utilizar hoje é o Bitsum, tá? Então clica aqui no Bitsum High Performance, que é um programa aí que ele vai dar um pouco, um programa não, que ele vai dar um plano de energia, que ele vai dar um pouco mais de desempenho aí para os seus programas e jogos, tá? Pra quem não sabe, o Process Class ele funciona tanto pra jogo como pra programas também. Vamos dizer que você quer, você faz live, você quer dar prioridade para o OBS, você também consegue, tá? Da mesma forma que a gente vai fazer aqui no jogo, certo? Ok. Então você vai clicar em Principal novamente, certo? E agora a gente vai clicar nessa opção, Modo de Desempenho Habilitado. Selecionou essa opção, ok. Agora você vai, depois de feito aqui, você vai vir aqui em Opções, tá? E você vai vir aqui em CPU, tá? E depois que você vir aqui em CPU, você consegue aqui clicar em Pro Balance, e aqui você consegue ter umas opções mais avançadas ou não. Aliás, eu não vou falar sobre isso ainda, eu vou deixar aqui para ser na versão Pro, que é um pouco mais criterioso, digamos assim, tá? E aqui também tem essas limitações de CPU, mas eu não vou falar sobre ela também, eu vou falar mais sobre as versões, as paradas free que tem aqui. Ok, você vai clicar aqui em Bust de Primeiro Plano, tá? E é importante que você deixe essa opção aqui, Bust do Priority, marcado, tá? Seleciona ela e deixa marcado, ok. Feito isso, deixou marcado, você vai vir em Energia, vai clicar em Desempenho Máximo, e a partir desse momento vai ter aqui alterar o plano de energia quando habilitado, e vai ter aqui selecionar o plano de energia. Você vai clicar nessa opção de baixo. Clicou nessa opção de baixo, vai abrir uma caixa de diálogo, e aqui você consegue colocar o seu plano de energia que você já utiliza aí, ou o Bitsum que eu estou recomendando nesse vídeo. Clica em OK, tá? Depois dessa opção, você vai vir aqui, rapaziada, e é o seguinte. Aliás, aqui a gente não vai mexer mais em nada, tá? Agora você vai precisar iniciar o seu jogo, ou o seu emulador. No meu caso, eu vou iniciar o HD Play aqui, do BlueStacks 4, que é o que eu estou utilizando. Tá? Você vai precisar fazer as configurações com o programa ativo ou aberto, seja lá o programa que você for utilizar. Ok? Bom, o meu está aberto aqui, eu vou me minimizar ele, deixar ele aberto aqui, certo? E a partir desse momento, ele já aparece aqui os processos do BlueStacks aberto. Eu vou clicar em processos ativos, pra gente ter acesso ao HD Player aqui, tá? E ao HD Player aqui, a gente vai clicar, ó, se você for fazendo um emulador, se você for fazer em outro programa, vamos supor que seja o OBS, você vai clicar no OBS, tá? Então, ok. Eu vou clicar aqui, tá? Como eu vou fazer no emulador, eu vou clicar aqui, tá? E aqui nesse... Opa, processos ativos, ok. Aqui em BlueStacks, você vai vir em Priority, tá? Você vai clicar aqui em Sempre e vai clicar em Alta, certo? Feito isso, recomendo também que você, se você for jogar, já depois de fazer a otimização, você vem aqui em Atual também e vai colocar em Alta também e o Sempre também em Alta. Afinidade CPU também, você vai vir aqui em Afinidade e aqui em Sempre, tá? E se você tiver selecionado aqui Afinidade CPU pra limitar o uso, você vai clicar em Nenhum. Tá? Ok. Prioridade aqui, I barra O, você vai vir aqui em Atual, vai colocar Sempre. De novo, faz a mesma opção. Prioridade I barra O, sempre coloca em Alta, certo? Lá direito do mouse novamente e agora a gente vai descer até aqui. Ó, aqui tem uma parada legal, mas eu não vou falar sobre isso ainda. É uma parada mais criteriosa, então eu não vou falar sobre isso ainda, ok? Mas beleza, vamos lá. Agora, basicamente, o que a gente vai fazer é fazer isso aqui, induzir o modo de desempenho pra esse programa, ou seja, toda vez que você abrir o seu emulador, o processo laça automaticamente vai fazer esse programa rodar em prioridade, em primeiro plano, digamos assim, tá? Reduzindo o input lag, a sensação de lag do seu emulador. Pra quem não sabia como fazer aquele bug do F11, é essa opção aqui, tá? Então, ok, você vai clicar aqui em modo de desempenho, vai selecionar, marca aqui não me mostrar novamente, clica em ok, beleza? A partir desse momento você pode fazer no HD Player também, a mesma coisa que a gente fez lá no outro, certo? Eu vou fazer aqui rapidão, porque como eu já expliquei como que faz, então, não precisa eu fazer lento aqui, tá? Mas é da mesma forma que você fez no BlueStacks lá em cima, você vai fazer nesse daqui também, ok? Pra ser mais exato e mais claro, não tem muito segredo aqui não, tá? Bom, cadê o desundir o modo desempenho? Ok, agora o que? Vocês vão vir aqui no HD Player novamente, vocês vão descer até a opção aqui chamada Mais, tá? Aqui em Mais, rapaziada, basicamente vocês vão vir aqui e desabilitar o ID Server, ID Server, não sei como é que se pronuncia isso, mas vocês vão desabilitar essa opção, clica em desabilitar e ok, a partir desse momento ele já fica um pouco mais otimizado, tá bom? E aqui, mano, vai dar um desempenho muito legal pra você, obviamente que o Processo Last tem muitas outras coisas pra você fazer e conseguindo um desempenho ainda melhor, tá? Você consegue como, por exemplo, limitar o uso do CPU, por exemplo, isso aqui é muito bom pra quem tem pra quem tá dando 100% de uso, você consegue, por exemplo, aqui ó, quando o uso de CPU for, por exemplo, por exemplo, 97%, ok? por um período de um segundo, reduzir esse tanto de núcleos de CPU para um, por um período de um segundo, clica em ok, tá? Digamos que se o BlueStacks ele der 100% de uso no seu PC, ele vai automaticamente, quando ele bater 97%, ele já não vai dar o 100%, ele bateu 97%, ele vai por um período de um segundo, ele já vai reduzir o uso de núcleos, tá? Por um segundo, tá? E depois ele vai voltar ao normal, ou seja, ele não vai mais dar o 100% de uso, isso aqui é muito bom basicamente pra você que utiliza aí os seus programas e tá dando muito 100% de uso. E qual que vai ser a senha pra você extrair esse arquivo aqui, tá? A senha pra você extrair vai ser o seguinte, tá? Você vai clicar em Extract Video ou Extrair aqui, tá? Da maneira que eu vou de vocês, e a senha vai ser 100K minúsculo, tá bom? Clique em OK e ele vai extrair pra vocês a pastazinha aqui, certo? Então, não tem segredo, ok? Bom, rapaziada, depois que vocês fez todas as configurações aqui, é importante que vocês podem até fechar aqui, ó, podem até fechar o programa aqui, mas não deixa ele, deixa ele minimizar aqui, não fecha isso daqui, tá bom? É importante que ele esteja sempre aberto quando você for jogar, tá bom? Pra você conseguir ter um desempenho legal. E depois que você fizer todas as configurações, reinicie o seu emulador ou o seu jogo ou o seu programa, pra ele conseguir manter as configurações ativas, certo? Ok, basicamente é isso, rapaziada, e pra quem não sabe, se vocês quiserem participar de um 2v2 que eu tô fazendo lá na roxinha, tá? Hoje começam as inscrições desse 2v2, vai ter algumas paradas legais, tá? Mas pra você que quer participar de um campeonatinho bacana e grátis, 100% grátis, é só me acompanhar na roxinha todos os dias. Hoje começam as inscrições, tá? E às 7h45 da noite eu vou estar em live lá, certo? Tamo junto, Deus abençoe vocês e quem quiser o vídeo do processo fácil pago com as algumas coisas mais avançadas, deixa nos comentários também. Tamo junto, é nóis, fui!